Eu espero que vocês gostem de pastinaca com bastante molho e vinagrete. Querida, eles teriam que ser loucos pra não gostar, não é mesmo? Eu peço mil desculpas pela esclerose dos meus pais, Andrew. Eu nem se comporte-se! Ah, tá tudo bem, não precisa ser educada comigo. Passa o feijão, esquisitinha. O que foi que você disse? Eu quis dizer... Onde é que tá o feijão, esquisitinha? Feijão, esquisitinha. Feijão, esquisitinha. Feijão, esquisitinha. Feijão, esquisitinha. Feijão, esquisitinha. Socorro!